Uma nova era na justiça. Os processos físicos estão com os dias contados. Quem está em cena é o PJE, Processo Judicial Eletrônico, uma das plataformas mais modernas adotadas pelo Poder Judiciário Brasileiro. Celeridade, segurança, modernidade, acessibilidade, eficiência, economia e sustentabilidade são benefícios que o PJE proporciona. Mas todo o processo de transformação exige envolvimento e aceitação de todos os públicos, interno e externo. Com um olhar inovador, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio das Coordenadorias de Comunicação, de Tecnologia da Informação e do Departamento Gráfico, desenvolveu uma ampla campanha de comunicação em marketing, com produtos como um hot site, como informações sobre o PJE. A página tem um guia prático, vídeos informativos e até um mapa que divulga em tempo real a implantação da plataforma no Estado e, ainda, a economia na prática com o uso da ferramenta. Para levar a mensagem de modernidade e transformação, foram produzidas e distribuídas peças publicitárias, como pencard, cadernos, camisetas, outdoor, porta-bolsas e canetas. A ideia inovadora da comunicação deu certo. Os resultados surpreenderam positivamente a gestão do TJ, os operadores do direito e até o Conselho Nacional de Justiça.